Presente ar com lágrimas De peito aberto, quente, deu calor Despertar seus medos Desistir porque se assustou Manifestar sua ira Não aceitar a sua condição Ou simplesmente se entregue Viva de amores ou adorações Como ser sincero Sem machucar um coração Se ainda espero Menos ódio e mais compaixão Palavras mal contadas Ditás de frente podem machucar Mas no fundo o que fere É a verdade você não falar Como ser sincero Sem machucar um coração Se ainda espero Menos ódio e mais compaixão Recomeçar dos erros Se levantar Se levantar Não desistir jamais Deixar a porta aberta E encontrar tudo ao voltar Como ser sincero Sem machucar um coração Se ainda espero Menos ódio e mais compaixão Como ser sincero Sem machucar um coração Sem machucar um coração Se ainda espero Menos ódio e mais compaixão Menos ódio e mais compaixão Amém